Um gigantesco exoplaneta com massa maior que Júpiter. Essa novidade pode ter importância especial. Vamos entender por quê. A missão Gaia da Agência Espacial Europeia foi lançada em 2013, tendo como um dos objetivos analisar distância, idade e intensidade de brilho de estrelas dentro e fora da Via Láctea. E ela foi essencial para uma equipe de cientistas descobrir um novo exoplaneta orbitando a estrela HD 206893, uma anã marrom, a cerca de 130 anos-luz da Terra, com tamanho aproximadamente 30% maior que o do nosso Sol. O chamado HD 206893C tem uma massa maior que a de Júpiter e se desloca ao redor da estrela hospedeira com uma distância aproximada de 482,8 milhões de quilômetros. Em nosso Sistema Solar, ele estaria no meio do caminho entre as órbitas de Marte e Júpiter, demorando cerca de 5,7 anos para completar uma volta em torno da estrela. Conforme observações da equipe liderada pelo professor Sasha Hinckley, o exoplaneta tem um brilho que se origina de fusão nuclear pela queima de deutério, também conhecido como hidrogênio pesado no núcleo. Para os cientistas, as informações sobre HD 206893C podem ajudar a esclarecer como distinguir entre um planeta fora do nosso Sistema Solar e uma anã marrom, tipo de estrela que não conseguiu agrupar massa suficiente para iniciar fusão nuclear. A descoberta também marca um avanço na forma de descobrir astros distantes. A existência do exoplaneta foi confirmada pelo instrumento Gravity, do conjunto de telescópios VLT, a partir de observações do deslocamento da estrela hospedeira feitas pela missão Gaia. Preocupação na NASA. O supertelescópio James Webb apresentou uma falha. técnicos e engenheiros da Agência Espacial buscam agora uma solução. Vamos acompanhar. Apesar de ter sido lançado no final de 2021 e ainda estar no começo da operação, o telescópio espacial James Webb sofreu uma falha em um dos instrumentos mais importantes neste mês. Cientistas trabalham para corrigir o problema que não afetou o funcionamento do observatório. Segundo a NASA, a falha está em um equipamento que atrasou a comunicação do telescópio. Enquanto não há uma solução, esse instrumento não pode ser usado para pesquisas. Uma das principais funções dele é o registro de fotografias e de radiação eletromagnética. Todos os demais equipamentos do James Webb operam normalmente e estão funcionando tão bem que o telescópio capturou sombras da luz das estrelas projetadas pelos anéis do enorme asteroide Cariclo. Ele está a mais de 2 bilhões de quilômetros do Sol e tem 250 quilômetros de diâmetro. Os anéis desse asteroide orbitam a 400 quilômetros do centro da rocha. Eles são formados por gelo e agora os cientistas têm a oportunidade de investigar melhor essas estruturas.